Mais uma ideia de cama modular. Agora uma cama modular com painel e cabeceira personalizada no The Sims 4, para deixar o quarto da casa dos seus Sims mais bonito e bem decorado. Acesse o debug para usar essa madeira e definir o painel da cama. Em seguida, use essa parte menor do armado de cozinha e encaixe essa cama. Coloque dois desse puff nos pés da cama e em seguida preencha tudo com o respirador de parede, diminuído duas vezes. Quando for colocar o respirador nos dois lados da cama, derrube as paredes próximas, porque como o respirador é um objeto para a parede, ele será atraído por ela. Agora, use essa cadeira para formar uma cabeceira personalizada para a sua cama modular com painel. E para finalizar, decore tudo com objeto debug e decoração em geral. Gostou das dicas? Então se inscreva para não perder mais nenhum.